E já se programou pra aproveitar o feriado, curtir a festa do trabalhador da NDTV Record no dia 1º de maio? A gente já mostrou música, já mostramos alguns dos serviços que vão acontecer, mas quer saber mais? Sim, tem muito, gente. Então agora, vamos voltar a falar ao vivo. Ele prometeu que ia voltar pra trazer pra gente algumas de outras atrações que vão acontecer agora, nesta segunda-feira na Espovilhe, e ele volta ao vivo agora então. Micael Melo, você tem detalhes pra contar pra gente de qual serviço ou serviços aí da festa, hein? Promessa é dívida, né, Sabrina? Falei que ia voltar, voltei. E daqui a porra, eu vou voltar mais uma vez, tá? Já se prepare que eu volto mais uma vez com outros detalhamentos, inclusive sobre estacionamento, sobre transporte público. Mas antes, eu vou falar de uma das principais atrações com o super parceiro da NDTV, que é o Bike for Fun. Vai ter um passeio ciclístico, um super passeio ciclístico, a partir das 8h30 da manhã, Sabrina, saindo aqui da Espovilhe. Então, logo cedinho, você já vai poder pegar a sua zica, sua bike, vem pra Espovilhe, vem bem aparamentado, e olha, a previsão pra segunda é de calor, tá? Então, venha bem no estilo, justamente pra participar desse passeio ciclístico, que como eu acabei de falar, vai sair a partir das 8h30 da manhã, então vai fazer um certo trajeto aqui, e retorna às 10h da manhã. Ou seja, você vai poder fazer o passeio ciclístico, depois você vem pra Espovilhe, vai poder aproveitar todos os serviços gratuitos que tem aqui, inclusive praça de alimentação, vários shows, vários serviços, que inclusive vou detalhar mais daqui a pouquinho, mas isso, agora o recado principal é sobre o passeio ciclístico do Bike for Fun. Nosso parceiro Jefferson também, que é o presidente do Bike for Fun, tá sempre engajado nessas causas. E aqui, mais uma vez, eles estão com a gente, e se você é daquele que gosta de pedalar, aproveita, já começa a semana, quer praticar um exercício físico, você já vai iniciar a semana, mesmo que seja no feriado, já pra começar, bike é vida, então assim, ó, aproveite, é uma de milhares, uma de muitas atrações que a Festa do Trabalhador vai ter, Sabrina. Eu sei que você tá ansiosa pra Festa do Trabalhador, eu estou ansioso, todos os repórteres, toda a equipe, todos estão engajados pra proporcionar o melhor pra você que tá nos acompanhando. E o melhor presente é ter você aqui, ó, aqui na Espolville, na segunda-feira. Então é isso, daqui a pouquinho tem mais informações, tem um detalhamento maior, porque por isso que a gente tá a semana inteira, Sabrina, a semana inteira falando da Festa do Trabalhador, porque são muitas atrações, um dia só não cabe pra gente falar tudo, por isso que a gente vem falando nesses últimos dias em toda a nossa programação aqui da NDTV. Por enquanto, volto contigo aí no estúdio, mas me aguarde, me aguarde que eu volto. Aguardamos sim, Micael, por isso que ele disse que vai voltar, porque são muitas atrações realmente da festa. Pessoal da bike é legal, quer algo mais legal? Acordar com calma no feriado, tomar um bom café, dar uma boa pedalada e depois já emenda, porque os portões abrem às 10 da manhã na Espolville. Micael, até daqui a pouquinho, tá? A gente volta a conversar sim pra trazer mais informações. Micael, até daqui a pouquinho.